Ai, caramba, João Miguel, agora uma galera fica pegando no meu pé o tempo todo. Desse jeito eu vou acabar odiando todo mundo como eu odeio aquele homem. Não, 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 não diga isso, maluco. Antes da Ofélia chegar, eu estava te falando de amor. Não deixe que a palavra ódio amargue a sua boca e muito menos a sua vida. Esquece. Faz isso por nós dois, não odeie mais, nem mesmo aquele canalha. Ah, é que... é que agora o meu ódio tem que ser maior, João Miguel. Por que está dizendo isso? Por quê? Se não fosse por ele, eu agora mesmo daria a resposta para você. Diria que sim, sem ficar com medo. Eu... eu simplesmente fecharia os olhos para me... para me encher de felicidade. Porque eu te amo. Por isso dei ele mais ainda. Por quê? Porque por culpa dele eu não posso dizer te amo, João Miguel. Eu não posso dizer te amo assim como você diz. Com o corpo, com a alma. E é assim que deve ser o verdadeiro amor, não é? Eu sei que o nosso amor vai ser assim algum dia. Quando o meu carinho tiver te enchido de doçura e de perdão. Meu João Miguel... Você quer se casar comigo? Tá. Quer ser minha esposa, Manu? Diz que sim, por favor. Diz que sim. Sim, João Miguel. Claro que eu quero me casar com você. Meu amor. Me perdoa. Me perdoa, Manu. Eu esqueci por um instante. Foi... Foi a alegria de você dizer que sim. Já sabe, eu prometo que não vai acontecer nunca mais. Eu prometo. Eu prometo.